Eu vou usar as armas, a tecnologia que Deus deixou para a gente, para a gente estar chegando até a casa de vocês, já que hoje nós estaríamos reunidos em várias casas, como a nossa célula, também do João, a do pastor de Agilane, do Marcos e da Ana Paula, nosso Denis e Eliane, beijo Denis, beijo Eliane, então eu quero estar compartilhando o versículo aqui com os amados, que está lá em Salmos, no Salmo 91, que diz assim, aquele que habita, vamos lá, compartilhar o Salmo 91, o 1 e o 4, aquele que habita no Ospandorígico do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele tiverá suas asas, com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, nesse tempo que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, estamos vivendo assim, no esconderijo do Altíssimo, e quando estamos na nossa casa, sendo guardados e tentando nos proteger desse vírus, nós estamos sendo guardados debaixo das asas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, que você que está aí na sua casa, com a sua família, você que hoje não teve a oportunidade de estar reunido, como temos o costume de nos reunir na terça-feira, as nossas células e casais, que vocês possam estar aí aproveitando esse tempo para estar se achegando mais a Deus, estar buscando mais a Deus, porque eu creio que Deus tem algo muito grande para fazer nas nossas vidas, dentro desse tempo, desse tempo de recolhimento, desse tempo de estarmos nas nossas casas, e agora eu quero orar com vocês, né? Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por, ó Deus, nossa cidade, Pai, que ainda está, Pai, uma cidade tranquila em relação a esse vírus, Pai, ó Deus, queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor esteja ministrando no coração de cada um, de cada um de nós, Pai, que não esteja a oportunidade de reunir, ó Pai, no tempo, não nas igrejas, porque a igreja somos nós, e os opostos são as nossas vidas. Senhor, eu quero colocar agora diante de Ti, ó Deus, a vida, Pai, dos casais, ó Pai, que frequentam, Pai, as nossas células, aqueles também, Pai, que não frequentam, mas que hoje estão aí nos assistindo, através do Instagram, do Facebook, Senhor Jesus, toma ele nas Tuas mãos, Pai, os das nossas células, Pai, ó Deus, as céus e Senhor Jesus, que frequentam a nossa célula, ó Pai amado, Pai querido, Dalvin e Edemi, Senhor Jesus, são pessoas que estão casais, que estão sempre ativos, Senhor Deus, guarda os Teus filhos, Senhor Deus, a Laudelina e o Hamilton, Pai, ó Senhor Jesus, tão maravilhoso, Pai, a Cremil-se, Pai, o Edemi, ó Deus, todas essas pessoas, a Vanessa, Pai, e o Zé, juntamente, o Pai, a Cícera e o Jorinha, Pai, ó Deus, o Calico, Deus e a Elma, Senhor Jesus, juntamente com a Mariquinha, abençoa, Pai, essa família, Senhor, abençoa cada um deles, abençoa, Senhor Jesus, os outros casais, ó Deus, das outras células, ó Pai, que o Senhor possa estar nessa terça-feira, Pai, visitando cada lar, cada família, cada casal, em nome de Jesus, Deus, quer estender essa oração, Pai, aos enfermos, Senhor Deus, ó Pai, estamos vivendo um tempo difícil, Pai, que nem visitaram, Pai, os nossos antequeridos, nós estamos podendo, Deus, mas nós sabemos que o Senhor, ó Deus, está com a mão de poder sobre os enfermos, sobre as pessoas acamadas, Pai, ó Deus, guarde eles, Pai, proteja, dê a cura, Pai, dê a cura, dê o refrigério, Senhor, a essas pessoas, em nome de Jesus, coloca a minha vida, Pai, a vida do João, diante de ti, da minha família, Pai, nos capacita, Senhor, cada dia, mais e mais, para estarmos, Senhor, fazendo a tua vontade, Deus, em nome de Jesus, e é no nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom, né? Estava aqui reunido, né? Sempre muito bom, né? Também quando a gente vai falar a palavra do Senhor, e Deus tem ministrado no meu coração, já uns dois ou três dias atrás, sobre essa palavra que está em 2ª Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 17. E Deus tem falado muito no meu coração em relação a essa passagem, e quero dizer para vocês, nesta noite, né? aonde estão os seus olhos? Aonde estão focados os seus olhos? Aonde estão focados os meus olhos? E eu vou ler aqui agora a passagem do Senhor, e nós depois, através da inscrição de Deus, que é Ele que nos capacita, é Ele que vai falar através do meu lado, porque se não usar a mim, que nada adiantará eu falar, porque é dEle que vem a palavra, né? Quando a palavra diz, já enche a casa, eu sou a boca que eu encheri, então é nesta noite, o especialista vai encher a minha boca para poder transmitir aquilo que já falou no meu coração, que está em 2ª Reis, capítulo 6, versículo 8, e diz assim, Eliseu adivinha os conceitos do rei da Sia. Versículo 8, E o rei da Sia fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo, Em tal e em tal lugar terá o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-me de passar por este lugar, porque os filhos desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, e que é o homem de Deus, e falara, ele que tinha visado, e o guardou ali, não uma nem duas vezes. Então, surpou com este incidente, que é o coração do rei da Sia, e chamou os seus servos, e ele disse, Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse para os seus servos, Não, rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel, as palavras que tu falas na tua boca, na cama de dormir. E ele disse, Vai e vê onde está, para que eu envie, e mande trazê-lo. E o fizeram, e ele saber, dizendo, Ele que está em Todã. Então, enviou para lá, cavalos, carros, em grandes exércitos, os quais vieram, de noite, e cercaram a cidade. E o moço, do homem de Deus, se levantou, muito cedo, e saiu, e eis que o exército, tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então, o seu moço, diz, Ai meu senhor, que faremos? E ele disse, Não temos, porque mais são os que estão conosco, porque estão com eles. E orou Eliseu, e disse, Senhor, perto que lhe abra, abra os olhos, para que veja. E o senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio, de cavalos, carros e fogos, em redor de Eliseu. Essa mensagem, que Deus achou no coração, é como os olhos, que você está encarando, a sua vida. é os olhos do moço, de Eliseu, que viu, aquele exército imenso, que foi em busca de Eliseu, para poder prendê-lo, e tinha certeza, que ele não estava com, com boas intenções, porque, ele descobria, todas as armadilhas, que o rei da Síria, fazia para Israel, e Eliseu desfazia, falando, para o rei de Israel, não passar por aqui, nem por ali, então, ele mandou buscar, o profeta de Deus, para poder prendê-lo, matar, a Bíblia não revela, mas boa coisa, também não seria, e aquele jovem, ele acordar de manhã cedo, ele ver, aquele exército, o rei da Síria, ele falou, ai meu Deus, meu Senhor, que está aqui, e ele orou, e ele disse, não temas, eu moço, do homem de Deus, você levantou muito cedo, e saiu, e ele, com o exército, tinha cercado a cidade, com cavalos, cargos, que então, o seu moço, lhe disse, ai meu Senhor, que faremos, porque aquele jovem, ele não, ele viu aquele exército, como um inimigo, ele viu aquele exército, com seus olhos, com seus olhos, não com os olhos espirituais, não se apavora, ele é tranquilo, ele chega para aquele moço, fala, calma, porque você está me remoto, porque você está tão preocupado, porque você não vê o que eu vejo, mas o que está conosco, é maior do que está comigo, e é isso que eu quero focar, é isso que eu quero chamar a atenção, de vocês, que estão me ouvindo, através do Facebook, através do Instagram, aonde quer que vocês estejam nos ouvindo, aonde quer que vocês estejam, com os olhos, diz que você, a situação, a qual nós estamos passando, é, como os olhos que vocês estão teantarão, os olhos daquele moço, a gente não consegue ver, além daquilo, porque a palavra de Deus, fala muito claro, em relação, aos anos que guardavam Eliseu, que está aqui, eis que o monte, estava cheio de cavalos, e carro de fogo, e de Eliseu, os anos, não estavam acampados, ao redor da cidade, do Lutã, os anjos do Senhor, não estavam acampados, em volta da casa do Senhor, aí diz que estavam acampados, ao redor, de, Eliseu, e Eliseu, ele estava guardado, por aquele anjo, quando a gente foca a nossa visão, a gente foca a nossa visão, humanamente falando, que a gente acorda, já com problemas, já com dificuldades, já com angústia, de manhã cedo, e a gente começa a botar isso em mente, a gente começa a fazer isso, e a gente começa a esquecer um pouco, da nossa fé, a gente começa a esquecer um pouco, da nossa vontade, de ser mais prevencedor, e isso vem focar a sua vida, tantas informações erradas na internet, tantas informações que não, não é visto, e você está ali ligado a essas informações, igual aquele jovem, ele não foi capaz de enxergar, além dos seus olhos, podiam vir, muitas vezes nós estamos assim, nós não estamos enxergando, além do que os nossos olhos, possam alcançar, muitas vezes nós estamos tão tapados, tão assim, focados, nas coisas desse mundo, que a gente não está mais conseguindo enxergar, além do que Deus é capaz, a palavra de Deus diz, que Deus acampa os seus anjos, ao redor daqueles que o ama e o teme, Eliseu levou isso a sério, que os anjos estavam ao redor de Eliseu, e como Deus abriu o jovem daquele jovem, ele pode contemplar a mesma coisa, que Eliseu estava contemplando, é por isso que Eliseu não estava com medo, é por isso que Eliseu não estava nervoso, é por isso que Eliseu não temeu, não correu, não se desesperou, porque ele estava muito além das dificuldades, que o mundo poderia trazer para ele, e aquele rei de Assí, não estava com boas intenções, em relação a ele, mas nem assim, Eliseu se desesperou, porque ele estava além, daquilo que os seus olhos, humanamente, poderia vir, ele estava com os seus olhos, espiritual, focado em Deus, se hoje você está dentro da sua casa, se hoje você está ligado, nós estamos praticamente, impedindo de sair de nossas casas, como nós saímos antes, como nós fazíamos antes, e isso vem trazendo uns embaraços, isso vem trazendo uma angústia da gente, mas se a gente começar a focar isso em nossas vidas, a gente vai começar a olhar certas coisas, que os nossos olhos dizem que é carnaval, a gente não vai mais olhar, porque a gente não vai na igreja domingo, porque a gente não vai na cela nas terças, porque a gente não vai na igreja de quarta-feira, porque a gente não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, e a gente fica em casa, só focado nas coisas deste mundo, esquece que às vezes nós precisamos focar a nossa vida, em coisa espiritual, esquecendo que os anjos do Senhor, estão acampados ao nosso redor, nós, os anjos e o diabo, porque o diabo ele fica ao meu redor, e os anjos acampam ao nosso redor, então antes, o diabo está depois dos anjos, assim como a palavra de Deus falou que eles eram, os anjos estavam o quê? Acampados, ao redor de eles eram, os anjos estavam ao redor, guardando, protegendo o servo do Senhor, e esses mesmos anjos, estão hoje, aí ao lado de vocês, ao nosso lado, ao lado da igreja de Jesus Cristo, o anjo e os anjos do Senhor estão acampados ao redor, todos aqueles que o homem teme o Senhor, o anjo e o anjo estão acampados, dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa família, nos guardando, nos protegendo, e muita gente foca, tira esse foco, de Deus, e começando a botar o nosso próprio foco, começando a pensar, da nossa própria maneira, de quando aquele jovem, ele não tinha aquela visão, que ele e eu tinham, porque ele estava vendo aqueles homens, com seus olhos carnais, mas quando Deus abriu os seus olhos, ele pôde contemplar, naquilo que Deus, poderia fazer, na vida deles, e eu fico às vezes pensando, a alegria, daquele jovem, é, a cara, a cómo es there é o exército, e o jovem, gente, é o mesmo exército, é o exército, nós com why, Basta nós, como hoje, a nossa vida espiritual, como são os olhos que nós estamos vendo hoje? É como o jovem de Olizeu ou é como um corpo elisivo? Quando o seu foco hoje está? Porque aí vem o vírus, vem as más informações, isso só vem até irritando os problemas, problemas, o murcha está faltando arroz, mas não tem nada de problema. A palavra do juiz é que ele guarda bem, mesmo o passarinho, quanto mais nós. Esquece que o Deus é todo poderoso para nos guardar, que Deus é todo poderoso para nos livrar, que Deus é todo poderoso para nos manter onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente esteja. Nos guarda, nos protege, isso é fato. Mas, às vezes, a nossa própria fé, às vezes, nós mesmos, a gente duvida e isso acarreta um peso muito grande em nossas vidas, porque isso nos traz da presença de Deus, isso nos desvia da presença de Deus e nos unirmos mais a Deus. E a gente procura, às vezes, coisas que nos afastam mais de Deus. E o que eu quero dizer para vocês, nessa noite, nessa mensagem que deu no coração, que a gente não tire o foco, não tire o foco de Jesus Cristo, não importa o que esteja acontecendo nesse mundo, que entre você e o mundo há os anjos do Senhor, entre você e suas dificuldades estão os anjos do Senhor, entre vocês e o que está acontecendo nesse momento na vida de cada um de vocês. Lembre-se que tem os anjos do Senhor na frente de vocês, tem o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós, começando o templo e a igreja de Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente esquece desses detalhes tão ricos, tão importantes para roubar e destruir. Não faça isso com a sua vida. Principalmente, principalmente, para você não ler a vida. Infelizmente, isso é a Palavra de Deus quem fala. Porque a Palavra de Deus é o nosso alimento. Se você não se alimenta, você é uma pessoa fraca. Esse momento é muito difícil para ler mais a Palavra do Senhor, para buscar mais aquilo que há de melhor de Deus para nossas vidas. Meu bem, Deus está esperando vocês, sua família, eu e minha esposa de séria. Dêem mais a Bíblia junto, ou conhecem mais sobre o conceito e sobre a Palavra de Deus. Esse é o momento, talvez, que Deus está esperando as dificuldades a Palavra de Deus. É o momento que você está falando. É o momento que você está falando. Eu creio que esse tempo, dessa pandemia, dessa paralisação, inclusive nas nossas igrejas, é um tempo da gente refletir. A gente refletir mesmo, aonde está o nosso foco, o nosso alvo. Porque, hoje, nós sentimos falta na nossa vida, ouvindo os louvor, os ministérios de louvor. Sentimos falta dos nossos ensaios, sentimos falta da administração do nosso pastor. Nós sentimos falta disso, sentimos falta da nossa escola bíblica dominical, porque, hoje, nós não temos. E a gente só passa a dar valor àquilo, às coisas, quando a gente perde. Então, que a gente rever os nossos conceitos de culto, de reunião, porque muitas das vezes as pessoas não frequentam uma reunião de célula, porque não gostam, porque não acham válido. Então, que esse tempo que Deus tem dado a nós, através, sim, de uma situação complicada, mas... E a gente possa estar refletindo e buscando que, como o João mesmo falou, os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, né? Livrando dessa doença, desse vírus, em nome de Jesus. Então, que nós possamos refletir na nossa vida, na nossa comunhão com nossos irmãos, e, principalmente, o nosso... ...a nossa vida, divina do nosso vírus. ...a gente pode terminar, eu vou ler aqui no versículo 17 assim... ...e disse, Senhor, peça que ele abra os olhos... ...que o Senhor abriu os olhos do moço, e viu que ele, com o monte, estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de eles iam. Peça a Deus que ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa começar a ver coisas boas. Eu sei que a dificuldade existe. Aqueles soldados do rei da Síria, eles não estavam ali cercando a cidade à toa. Eles estavam querendo, o fato, o perigo era real. Quer dizer, eu não estava livre do perigo, o perigo era real. Ele queria matar, porque ele caguetava, vamos dizer assim, as armadilhas do rei, para o rei de Israel. Então, o perigo que eles iam, eu estou pensando, era real. E o que a gente passa também era real. É mal de formações, é dificuldade, é desemprego. Essas coisas que a gente está vendo por aí, isso é real. Mas nada, nada é maior do que o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Nada. Para Deus não existe nada impossível. Ele é o Deus do impossível. Deus meu, Deus Pai. E para quem exercer essa fé, nós praquejamos. Deus. Deus tem sua casa, angustiado, chateado, não importa como você esteja. O foco é Deus. Deus. Não perca. Não seja igual aquele rapaz de Eliseu, que viu somente o exército do Dito e do Espírito. Deus. 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 Deus.